Música 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 Eu quero que eu venha escutar, eu acho que nunca te sinto de ver mais, se o que é a arte não é escutar, ao menos do outro dia, se todo me sabe bem, o que é que eu moro para mim, o que é que eu moro para mim, o que é que eu moro para mim? Eu quero que eu venha escutar, eu acho que nunca te sinto de ver mais, se todo me sabe bem, o que é que eu moro para mim, o que é que eu moro para mim?